Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up FD Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado a almoçar! E vamos aqui fazer a parcial da nossa corrida para o milésimo membro do canal que vai liberar uma nova temporada do 4 coisas, o original, a décima temporada, que vai chegar só para os membros. Se você virar membro, você conquista o seu direito ao ingresso, hein? Então seja membro agora, R$2,99 apenas pra começar. Bora lá! O... falar desse... O brasileiro... O brasileiro... O brasileiro é intancável. O brasileiro é impressionante. O brasileiro é maravilhoso. É incrível. A falta do que fazer do brasileiro é impressionante. Porque o brasileiro adora dublagem. Adora dublador. Isso a gente sabe. Aqui tem fã de dublador. Dublador vai em convenção, dublador dá autógrafo. Dublador manda mensagem de áudio pra você colocar, enviar pro seu primo. Então, o dublador aqui é rei. E quando o dublador, dublagem, casa com repetição constante, você tem o bordão. E o bordão é um negócio forte pra caramba, mesmo quando ele não é intencional. Por exemplo, os bordões do Chaves. Esses são intencionais, mas você lembra da hora. Você fala Dona Florinda, você faz todo o diálogo. O Chaves faz, quer entrar no café, não quer entrar pra... Então. Mas tem os bordões que não são intencionais. Que eles viram bordões de tanto que repete. E o SBT tem essa tradição de repetir muito. Eu tinha quando era forte, mais forte a TV aberta, antes do streaming. Antes da gente ter muito mais poder de escolha sobre o que assistir. O moleque de manhã ia ver lá as séries que passavam no SBT. O Maluco do Pedaço. O Eu, Patrôs, Crianças. Todo Mundo Odeia o Chris. E como se repetia muitos episódios, certas frases ficaram marcadas na cabeça do jovem brasileiro. Que agora já é adulto. Primeiros anos da vida adulto. Mas não deixou de ser moleque. E aí descobriram que os atores dessa série, que todo mundo odeia o Chris, que é produzida pelo Chris Rock. Descobriram que os atores estão ativos na internet. Tem contas no Instagram, por exemplo. E aí foram lá atormentar o pobre do ator principal, que faz o Chris. O Tyler James Williams. E toda a publicação que o Tyler James Williams faz nas redes sociais, no Instagram. É fodada de frases retiradas da série em português. E o cara ficou absolutamente confuso. Porque 99% dos comentários das fotos dele eram frases em português que ele não sabia onde estava saindo. E tem até um vídeo que é clássico já. Que você deve ter batido ele várias vezes nas redes sociais. Onde num talk show ele faz uma publicação ao vivo. E começa a fodar. Começa a aparecer um monte de mensagem de brasileiro louco. Escrevendo coisas que ele não consegue entender. E ele fechou os comentários do Instagram. Ele disse que aquilo ali era extremamente confuso pra ele. Ele nunca falou que não gostava de brasileiro. Que não era algo legal. Mas simplesmente ele se confundia muito. E atrapalhava ele ver os comentários realmente que chegavam. E aí ele fechou os comentários. Mas o brasileiro não desiste nunca. Porque o brasileiro descobriu que o Vincent Martella, que faz um amigo do Chris, o Greg, na série. Que também tem várias frases que o público lembra. Ela tá tão na sua, sacomé. Foram no perfil do cara, faziam a mesma coisa. Acharam um substituto. Só que o Vincent Martella foi malandro. Foi. Foi safo. Porque ele falou isso aqui é uma força. E ele começou a fazer umas publicações agradando os brasileiros. Ele publicou semana passada uma foto que ele tá com a camisa escrita em português. E depois ele fez vídeo comentando a dublagem. Ouvindo a dublagem dele. Falando que a voz dele é muito legal. Todo mundo no Brasil agora está me pedindo para assistir Everybody Hates Chris em português. E eu tenho que dizer. Eu falo muito bom. Para o público brasileiro entender. Então o cara tá sabendo administrar para bombar o perfil dele. Bom, o perfil dele começou a bombar. Começou a crescer, crescer, crescer. Chegou a 300 mil inscritos. Só que aí começou o movimento do brasileirinho. Porque o brasileirinho não quer só ficar ali torrando o cara com o comentário flodado. O brasileiro quer criar realmente um evento. E começou uma campanha para que o Greg tenha mais inscritos no Instagram do que o Chris. O Tyler James Williams, quando começou a campanha, tava com 2.2 milhões. 2.200.000. E o Vincent Matela tava com 300 mil, 350 mil. Nesse momento que estamos conversando, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O Vincent Matela já tá com 1.6 milhões de inscritos. Ele pulou de 300 para 1.600.000. Em uma semana, 5 dias no máximo. O cara ganhou 1.300.000 brasileiros. Seguindo o perfil dele pra encher o saco. Só pra falar que ele tem mais inscrito que o Chris. Que o Greg tem mais inscrito que o Chris. E é claro, esse canal aqui, como gosta também de ver o circo pega fogo. Tá fazendo esse vídeo aqui pra incentivar. Então vai lá no Instagram. Segue o Greg. E ajuda a bater a meta. Ajuda a bater. Aproveita e segue o 4 coisas também. Aproveita e já segue os dois. E dá uma olhadinha no perfil do Vincent Matela. Que tá incrível. Tá impressionante. Come to Brasil direto. Ele fala. E ele é muito esperto. Malandro. Falei. Malandro. Safo. Ele falou. Se vocês querem que eu vá pro Brasil. Pede pra convenção de vocês me chamar. Pede pra CCXP me chamar. Não adianta eu mandar e-mail pra CCXP me oferecendo. Vocês tem que chamar. E aí ele tá incentivando que essa horda de brasileiros. O Matela é o novo Zack Snyder. Ele vai pegar a horda de brasileiros dele. Jogar em cima da Comic Con. E convencer a Comic Con a levar o cara. E ele visita o Brasil de graça. Tudo pago. Né? Então. Campanha tá lançada. Vamos ver. Vamos acompanhar. Se ele ultrapassar. Eu vou voltar aqui pra comentar com vocês. É. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E já estão aparecendo na tela opções. Pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Tchau.